Além da poeira que já existe aqui neste local, devido ao período de estiagem aqui no município de Rolim de Moura, outro fator também que tem judiado os moradores que moram aqui por perto e que tem reclamado constantemente é quanto à poeira provocada pela usina de asfalto que está aqui. A gente procurou o diretor regional aqui da usina de asfalto para saber realmente o que está acontecendo e o que está provocando esta poeira e que está trazendo prejuízo para a saúde dos moradores que moram aqui por perto. A gente vai conversar com o Tiago Moreira que vai explicar um pouco mais realmente o que aconteceu e se esse problema foi resolvido. Os filtros da usina, eles têm que ser trocados e como a gente não tem esses filtros no estado, a gente vai pedindo de São Paulo. Com várias situações que aconteceu, atrasou a entrega deles e com a poeira acaba que agrava. Mas graças a Deus já chegaram, já foram trocados, já estão em condição. Então eu quero agradecer a colaboração da população em si, das pessoas que tiveram prejuízo ou que se sentiram incomodadas com a poeira. Mas nós estamos fazendo o possível para que isso não aconteça e que as pessoas tenham um conforto melhor. Estamos disponibilizando na caminhão-pipa, para aguar em volta, para aguar o pátio da usina. Os filtros em média, conforme a produção, agora a gente está, 180 dias. Mas com esses atrasos que teve e com as faltas dos equipamentos que a gente precisava, teve sim um atraso. Mas já foi sanado, já pedi que tenha estoque também, igual já veio agora estoque. E vamos manter agora um padrão que realmente não traga prejuízo para ninguém.